Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e essas são as notícias de hoje. A Codemaster divulgou os requisitos para você poder jogar o F1 2021 no PC. E os requisitos mínimos são sistema operacional Windows 10 64-bits versão 1709 e se você for usar o Ray Tracing, Windows 10 64-bits versão 2004. Processador, um Intel Core i3-2130 ou um AMD FX4300. Memória RAM, 8 GB. Placa de vídeo, uma NVIDIA GTX 950 ou AMD R9 280. E se você for usar o Ray Tracing, GeForce RTX 2060 ou a Radeon RX 6700XT. O DirectX é o DirectX 12 e espaço de armazenamento livre 80 GB. Já os requisitos recomendados são Windows 10 64-bits versão 1709 com o Ray Tracing Windows 10 64-bits 2004. Processador, um Intel Core i5-9600K e a AMD Ryzen 5 2600X. Memória RAM, 16 GB. Placa de vídeo, uma NVIDIA GTX 1660 Ti ou uma AMD RX 590. E com o Ray Tracing, GeForce RTX 3060 e uma Radeon RX 6800. E o DirectX, DirectX 12 e também 80 GB de espaço livre, isso não muda. Então você precisa ir num computador razoável, potente para poder rodar esse jogo que deve estar espetacular. Na semana passada tivemos o Forza Mouthly de maio e foi falado bastante de Forza Motorsport. O Chris Eczak, que é o diretor criativo da Turn 10, falou bastante do jogo na live, onde ele falou de Forza e principalmente do novo Forza Motorsport. Como já foi falado, eles vão resgatar a essência do Forza Motorsport. Por isso, esse Forza Motorsport não será chamado de Forza Motorsport 8, mas sim apenas Forza Motorsport. Pois ele diz que se trata de um recomeço da franquia. E é aquilo mesmo que ele falou de resgatar a essência do Forza Motorsport. Na questão técnica de evolução, Eczak diz que o novo Forza Motorsport será o maior salto desde Forza Motorsport 4 de 2011, que é visto por muitos o melhor jogo da franquia até hoje. Para isso, eles estão dando ênfase em recursos que não estavam nos últimos jogos. O motor gráfico do novo Forza Motorsport é agora a nova F-Tec X. E a física do jogo está sendo completamente refeita. O Chris Eczak deu um exemplo que desde o Forza Motorsport 1 até o Forza Motorsport 7, os pneus tinham apenas um ponto de colisão com a pista e funcionavam em uma frequência de 60 Hz. Agora, com esse novo motor gráfico, o F-Tec X, o modelo foi totalmente reescrito e os pneus passam a ter oito pontos de contato com a pista e trabalham em uma frequência de 360 Hz. Ou seja, isso dá mais ou menos 40 vezes mais fidelidade da física em relação ao pneus e asfalto. Ele diz que em relação aos gráficos, todas as pistas estão sendo escaneadas a laser para garantir a maior fidelidade possível. Ele diz que um dos maiores triunfos dessa versão X da F-Tec, que é o motor gráfico, é trazer uma limitação em tempo real como nunca antes foi feito, sendo alimentada com um recurso dedicado para criar muito mais detalhes do que antes era feito. E haverá também diferentes tipos de compostos de pneus, pneu macio, pneu médio, pneu duro, bem no estilo de grande simulação como o da F1 da Cold Masters. Foi confirmado pela Turn Desk que as condições climáticas vão afetar a pista e os pneus, dependendo do pneu que você escolhe, isso vai afetar a sua dirigibilidade. Assim também como a temperatura do ar e do asfalto, que é uma coisa que foi pedido muito pelos jogadores, não só por causa do fotorrealismo, mas também da intensidade e tudo, para ser mais real possível. E lá no final, o Chris Isaac disse que os testes e betas fechados do jogo ocorrerão nos próximos meses, dando a entender que o Forza Motorsport não chegará esse ano, mas talvez ano que vem. Isso é uma coisa que eu já imaginava, porque em uma outra entrevista foi falado que era bem provável que o Forza Horizon 5 chegasse antes do Forza Motorsport, que seria o 8, agora não vai ser mais 8. Então isso daqui já deixa um pouco claro. Lembrando que o Forza Horizon 4 foi lançado em setembro de 2018, e esse é o maior intervalo de qualquer jogo de Forza. Se você pensar que o Forza Motorsport, o primeiro, foi lançado em 2005, e o Forza Motorsport nessa época era lançado a cada dois anos, e quando foi lançado o primeiro Forza Horizon em 2012, todo ano teve um Forza, intercalando Forza Motorsport e Forza Horizon, até 2018 que veio Forza Horizon 4, e aí parou. Então a gente já tem um intervalo de praticamente três anos sem Forza. E eu acredito que muito do motivo desse intervalo seja nessa vontade de ele se rebutar a série, porque eu acredito, pode ser que não, que o último Forza Motorsport não tenha feito tanto sucesso. Por outro lado, o Forza Horizon 4 fez muito sucesso. Depois veio o lançamento da nova geração e a pandemia, né? Na verdade, primeiro a pandemia e depois o lançamento da nova geração. Então, juntou acho que tudo isso. E eu vou colocar uma coisa aqui, uma coisa que eu acho que deve também ter apimentado para eles quererem mexer no Forza Motorsport, que é o sucesso que o Gran Turismo Sport teve, principalmente na parte online, multiplayer, de campeonato. É um jogo um pouco mais completo, apesar que o Gran Turismo sempre foi um jogo completo, né? Apesar de esse esporte não ser ainda o que os fãs querem, mas eu acho que fez parar um pouco para pensar. E aí eles estão resgatando o melhor da série, melhorando o Forza Motorsport, fazendo um jogo completamente novo. Então, se você colocar tudo isso numa caixa, você tem um monte de fatores para eles terem parado, deixa o Forza Horizon aí, 4, sucesso, vamos trabalhando nele. Agora, provavelmente, esse ano, acho que na E3, vai ser lançado o Forza Horizon 5. E aí, o ano que vem, vem com o Forza Motorsport, que aí sim é para aqueles fãs de automobilismo puro, né? Para quem também já joga Gran Turismo, para quem já joga automobilista, Project Cars, Fórmula 1, etc, etc, etc. O próximo Forza Motorsport será exclusivo para o Xbox Series XS e o Windows 10. E aí, você gosta mais de Forza Horizon ou de Forza Motorsport? Você está empolgado para Forza Motorsport? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau!